Deputado comissão ENB trata assunto infraestrutura Domingos de Carvalho considera deputada quanto Olinda Guterres alergia ao crítico Liliu Conabarro Trânsito 2, NB Ministério do Transporte e no Comunicação Aluga Rússia-Indonésia. Tamba deputada refere sempre intervém, banheira deputada oposição ne ralo declaração Conabarro refere. Deputado CNRT Nhatetem intenção russa declaração conba caso alugar o trânsito 2, NB Ministério Público, onde halo investigação hukleãn, tamba ia indicios corrupção. Liliu Conabarro, NB Ministério Público, onde halo investigação hukleãn, tamba ia indicios corrupção. Mas a declaração da União é que a gente tem que fazer os factos. Reserva, ouça, o povo União tem que estar em questão. E quando a gente tem que fazer as alergias, estamos envolvendo o Tilaranga. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer agora. Deputada Conto Olinda Guterres Rezeta, membro do governo do seu partido Conto, refere a cometer corrupção. Também o orçamento neve utiliza o de alugarone, aprovado e ao Parlamento Nacional. Também, em aparte, prefere o Parlamento Bolo Governante, refere o de for justificação. A todos os dias, o povo faz o corrupção, o corrupção. O Primeiro, quem sabe, é que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. O que é isso? Sr. Deputado, eu vou ter uma declaração capaz de deputados, eu vou sentir a lei. A declaração, a declaração, eu vou sentir a lei. A gente contou com a corrupção, a minha lima não se deu fora da lei. Eu vou ter uma declaração, eu vou ter uma declaração, fora da lei. Partido, política e dinâmica, Sr. Domingos. O som, o som, o som, o som, a minha lima não se deu fora da lei. A dica é o que eu fiz para mim. A dica é a lei, a dica é a lei, a dica é a lei. Seu horas, seu minuto para sua alimentação, o que ele se deu para fazer a lei? Não, não, não é, não é. ROTRANCEP2 no governo timor-leste do homework, o Ministério Transporte e na Comunicação Aluga que os dolar americano riram atos ruas nulo cada fulano. Fatima Pereira, Cesario Guterres, ZMN